Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de hidráulica, último vídeo dessa sequência desse sistema E aí um vídeo relativamente rápido, mas para a gente focar na parte de parametrização Nesse caso referente a parte de parametrização, é referente a alguns contatos que não aparecem no sistema E aí é necessário uma certa configuração, por exemplo Vou fazer aqui essa questão do sensor Aqui, que seria essa referência do sensor de presença Como é que eu faço? É só pegar o contato, então aí você tem qualquer um desses contatos Vou pegar um contato aqui Quando a gente dá um duplo clique nele, a gente altera ele aqui para read contact E aqui a gente vai colocar a referência para ele Nesse caso eu vou colocar aqui S1, que seria desse primeiro sensor aqui Então quando eu apertar aqui OK, observa que ele altera a estrutura dele Aqui é importante observar o seguinte, observa que ele já está mostrando a seta ali para cima E aí é uma importância por causa dessa parte aqui do magnético do êmbolo Ou seja, está indicando que o cilindro, esse contato já está atuado Porque como é magnético, então veja que ele já está indicando lá que ele está fechado Ou seja, eu vi que eu peguei um contato aberto e ele aqui já está mostrando que está fechado Porque o cilindro está lá naquela posição específica Então é importante ficar atento aí com isso Então beleza, aqui eu vou até alterar aqui para S2 Para a gente observar Vou colocar aqui S2 Vou ver que ele ficou aberto Exatamente porque o S2 está aqui, ou seja, ele não está no parâmetro ali ativado Beleza, outro elemento é esse aqui, KT1 Que é basicamente a mesma referência Vou trazer aqui ele Vou dar um duplo clique E aí no caso é só eu alterar aqui para KT1 KT1 e ele já vai ficar com a simbologia ali do temporizador Então ele já vai ficar ali com essa simbologia de referência Beleza, o motor também que a gente está utilizando na parte de atuadores aqui Só tem ele Então está lá o motor Se você der um duplo clique pode alterar a relação de rotação O torque dele ali aplicado para as simulações dinâmicas Mas basicamente isso Os temporizadores eles estão aqui nessa referência Aqui no caso é o on-delay Que a gente utilizou Para alterar o tempo é só dar um duplo clique nele E colocar a variável dele No caso aqui observe que eu coloquei KT1 e KT2 E quando eu fiz a referência dos contatos Ele já alterou automaticamente de acordo com a referência E só para finalizar Aquela base que eu tinha falado em um vídeo anterior Que é o seguinte A identificação dos contatos Então exemplo Toda vez que você usar uma bobina Então exemplo Aqui usei o do relé Está indicando os dois contatos abertos Está na coluna 2 e 3 Esses contatos abertos Então está aqui na 2 Referente ao contato aberto Ah, está aqui, desculpa Coluna 2 e coluna 3 Está aqui a referência para ele E aí no caso A gente sabe onde está os contatos dele Esse outro aqui Que é do temporizador On-delay KT1 Ele está indicando que está na coluna 5 Então está aqui 2, 3, 4, 5 Está aqui o KT1 E por último Esse outro KT2 Está indicando que tem um contato fechado na coluna 1 Que seria Essa aqui E é esse camarada aqui Identificado Beleza? Bom, então é isso pessoal Vou deixar guardado esse projeto Para a gente também fazer a montagem nos blocos Lá no software de CAD Tá bom? Então é isso Não deixe de se inscrever no canal Todos os dias vídeos novos Curta, compartilhe, divulgue Ajuda o nosso canal a se fortalecer Acesse a nossa aula com a unidade Teste os conhecimentos Vídeos novos todos os dias E é importantíssimo aí Sua ajuda Tá bom? Então é isso Valeu Tchau 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 Tchau